Que o marketing digital é algo essencial para o teu negócio, você provavelmente já deve saber. Mas por que ele é essencial para o teu negócio? Eu vou citar três pontos aqui que talvez te deem um panorama um pouco mais amplo do porquê dessa necessidade. O primeiro deles é a pesquisa. Os clientes, muito comumente, eles procuram sobre produtos, serviços dentro da internet. Sejam nos buscadores, sejam nas mídias sociais, sejam, quando eu digo mídias sociais, tem uma relevância um pouco maior no YouTube. Enfim, ele vai provavelmente entrar em algum lugar e pesquisar sobre aquilo que você vende ou o serviço que você oferece. O segundo ponto é que você pode traçar estratégias com foco direto no seu cliente. Você não passa por uma situação onde você entrega a sua propaganda sem saber para quem você está entregando. Você entrega diretamente para aquele usuário que pode ser qualificado e querer o seu conteúdo. E o terceiro ponto, e não menos importante, é o ponto onde você sai à frente dos seus concorrentes. É claro que muita gente hoje, com a chegada da pandemia, infelizmente, com esse período que nós temos vivido como sociedade, tem entrado na internet. Só que muitos têm entrado na internet e poucos têm feito com qualidade dentro da internet. Então, se você tem um serviço, uma estratégia bem alinhada, uma distribuição qualificada desse seu conteúdo, você sai à frente em muitos passos dos seus concorrentes. Então, quando te perguntarem qual é a importância de você investir em marketing digital, você já tem esses três pontos para analisar e também discutir com essas pessoas. Se você gostou desse conteúdo ou tem alguma outra ideia sobre a importância de investir em marketing digital, deixe aqui nos comentários o que a gente gostaria de saber.